Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta sexta-feira, 28 de julho. O plano que vai contribuir para a recuperação fiscal dos estados foi publicado hoje no Diário Oficial. Então, quem traz as informações para a gente ao vivo é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. Pois é, foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira o decreto do presidente Michel Temer que regulamenta a lei que criou o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados. Esse decreto, então, ele detalha as normas do programa e é uma das etapas para a sua implementação, para permitir, então, que os estados que estão em grave situação fiscal, em dificuldades financeiras, que eles façam a adesão a esse programa. A lei que criou o Regime de Recuperação Fiscal foi sancionada pelo presidente Michel Temer em maio deste ano e autoriza que os estados que estão em grave situação fiscal, que aderirem ao programa, que eles suspendam o pagamento das dívidas com a União por um período de três anos, prorrogáveis por mais três anos. Em contrapartida, essas unidades da federação vão ter que adotar uma série de medidas de ajuste fiscal, como, por exemplo, a privatização de empresas e o corte de gastos. O objetivo do governo federal é contribuir para viabilizar o reequilíbrio fiscal, o reequilíbrio das contas públicas desses estados em dificuldades financeiras. Agora, falando também de reequilíbrio das contas públicas, de equilíbrio das finanças agora na esfera federal, Leandro, ontem o ministro do Planejamento, o ministro Diogo Oliveira, ele detalhou como é que vai ser feito o contingenciamento de R$ 5,9 bilhões, R$ 5,9 bilhões, que foi anunciado pelo governo na semana passada. O ministro também explicou que vão ser remanejados R$ 2,2 bilhões de reais de outras áreas do governo para atender a serviços prioritários e essenciais à população. Vamos ouvir, então, o que o ministro falou ontem. O contingenciamento é R$ 5,9 bilhões. Além disso, eu vou tirar R$ 2 bilhões de alguns ministérios e passar para outros. Portanto, isso não é contingenciamento, isso é remanejamento. 7,4 bilhões saem do PAC e 600 e poucos saem de emendas, totalizando 8,127 bilhões. Agora, isso, de novo, explicando, 2,2 bilhões não é contingenciamento, é remanejamento. Então, o contingenciamento, 5,9 bilhões, 2,2 bilhões de remanejamento. Bom, o ministro Diogo Oliveira também explicou ontem, em uma entrevista à imprensa, como é que vai funcionar o plano de desligamento voluntário, PDV, que foi anunciado nessa semana para servidores do Poder Executivo Federal. Segundo o ministro Diogo Oliveira, essa medida pode gerar uma economia aos cofres públicos da ordem de R$ 1 bilhão por ano. Vamos ouvi-lo. A medida contempla, portanto, a criação de um programa de desligamento voluntário, que, como o próprio nome diz, dependerá da adesão, da opção dos servidores, que, em linhas gerais, significa um incentivo de 1,25 remuneração para cada ano de efetivo exercício e que terá prazo para adesão até o final deste ano. E, além disso, haverá, evidente, a necessidade de que essas pessoas que façam adesão deixem o governo e não poderão aderir os aposentáveis, aquelas pessoas que já tenham as condições para se aposentar. É importante mencionar que o pagamento desse valor de incentivo será feito em parcelas mensais limitadas ao valor atual da remuneração dessa mesma pessoa, de modo que isso não provoca nenhum aumento na despesa prevista de pessoal para o ano de 2018. Até 28 de agosto, empresas privadas podem participar de uma chamada pública para a utilização da banda K do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. Com isso, as operadoras selecionadas vão poder oferecer conexão de internet a preços mais baixos. Em São Paulo, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, falou sobre o papel do satélite para o desenvolvimento do país. Esse satélite tem um extraordinário papel no desenvolvimento do Brasil. Ao longo dos anos, até a finalização do projeto, serão aproximadamente, no total, incluindo todas as ações vinculadas, R$ 2,8 bilhões. Um número bastante expressivo, mas muito pequeno diante dos benefícios que vai trazer para todo o país. Vai elevar desenvolvimento em todos os cantos do país, vai elevar a melhoria da qualidade dos serviços, seja na saúde, seja na educação, vai melhorar as condições na nossa agricultura, levando a agricultura de precisão aos pontos mais distantes do país. Enfim, um benefício extraordinário. Falar de economia agora, a nova redução da taxa básica de juros da economia, a Selic foi recebida pelos maiores bancos do país como um incentivo na hora de cortar as taxas das linhas de crédito. Como o controle da inflação e as facilidades para pagar, a ideia é estimular o consumo e garantir a retomada da economia. Vamos acompanhar na reportagem de Natália Melo, do Rio de Janeiro. A Selic, a taxa básica de juros, tem influência em toda a economia brasileira. Ela é a principal ferramenta do Banco Central para controlar os preços e a inflação, com a redução do índice de 10,25% para 9,25% ao ano, o crédito deve ficar mais barato e a tendência é de que o mercado fique mais aquecido. A possibilidade de encontrar facilidades na hora de parcelar a compra gera expectativa nos consumidores. Ah, eu adoraria, né? Dá para usar com mais tranquilidade. Ah, seria ótimo, né? A gente ia poder comprar mais algumas coisas. Com certeza, o consumo ia ser maior, né? Este economista acredita que a medida do Banco Central foi prudente e que as frequentes quedas na taxa de juros são sinais de que a economia brasileira está reagindo. Isso é visível, a economia está se recuperando. Claro que a recuperação não é linear, nem é um foguete, mas está se recuperando no compasso que é seguro, no compasso sustentável. A Selic vem caindo desde outubro do ano passado e atinge agora o menor nível em quatro anos. Com a redução, os principais bancos do país anunciaram juros menores em linhas de empréstimos e financiamentos. A redução na taxa de juros vai proporcionar um maior incentivo ao investimento do empresário e isso ajuda na recuperação do mercado de trabalho. O repasse dessa queda para o consumidor demora alguns meses, mas a inflação em queda já pode ser sentida pelo consumidor, a renda já está mais disponível. Então, conforme a taxa de juros for diminuindo, também vai ser mais um auxílio para o consumo. A redução da taxa básica de juros também foi bem recebida pela indústria. A gente tem observado muito dentro da indústria um crescimento da indústria extrativa, por exemplo, tem impulsionado. O setor externo tem mostrado alguns sinais positivos no ano. Tudo isso acaba incentivando um pouco a produção. Ela defende reformas estruturais para o fortalecimento da economia. Se a gente seguir com um ambiente de ajuste fiscal e confianças controladas, inflação dentro da meta, nossa expectativa é a inflação abaixo da meta, inclusive em 2018, tudo isso influencia para um equilíbrio geral econômico. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na nossa página na internet. Um bom dia para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho